Bom, eu me senti como o Charles Chaplin no meio daquele universo de máquinas lá dos tempos modernos, mas, ao mesmo tempo, me senti o Dr. Vitor no seu laboratório. A máquina, ela é extremamente, vamos dizer, desafiadora. Então, ela faz com que você tenha que dialogar com ela e, vamos dizer, saber como trabalhar essa relação.